Então Não posso ficar nessa te pera Nem quero ficar nessa te querer Porque acho um rato muito interessante Acordo, acho um saco muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Acendo uma vela pra Deus e outra pro diabo Agradeço, você não se interessa mais por mim Posso passear no pós O lobo não vem mais atrás Eu agradeço, você não se interessa mais por mim Me solta, me deixe, me alaga Tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa te pera Nem quero ficar nessa te querer O gato acho um rato muito interessante Acordo, acho um saco muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me prende aqui que eu tô com pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Sai de cima, deixa disso de promessa Sai de cima, deixa disso de promessa Se solta, me deixe, me alaga Tenho mais o que fazer Não posso ficar nessa te pera Nem quero ficar nessa de querer O lugar, acho um rato muito interessante A cobre, acho um saco muito interessante Agradeço, você não se interessa mais por mim Sai de cima, deixa disso de promessa Não me envelheça, fica tão pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me envelheça, fica tão pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me envelheça, fica tão pressa Sai de cima, deixa disso de promessa Não me envelheça, fica tão pressa Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ha, ha, ha Ei, ei Ha, ha, ha Ei, ei Aplausos Aplausos